Fala pessoal, tudo bem com vocês? Bem-vindo a mais um vídeo no meu canal, eu me chamo Henrique e no vídeo de hoje, como prometido, eu trouxe o tutorial do hino mais tocado nesses últimos tempos que é o hino do Flamengo atual campeão brasileiro desse ano de 2021. Lembrando que eu não vou tocar o hino na velocidade normal inteiro, até porque vocês já conhecem o hino e para o vídeo não ficar tão longo, eu quero logo ir direto para o tutorial, que eu vou fazer ele por partes começando pela introdução. E lembrando também que eu vou deixar a legenda aqui de todas as notas então presta bem atenção para que você não se perca. Beleza? Então vamos lá? Fala pessoal 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 Deu pra pegar direitinho? Então assim, se inscreve no canal, deixa seu like, deixa seu comentário aqui Qual o tutorial do hino que você deseja também Tá bom? Porque eu vou trazer outros hinos e vocês vão decidir quais serão os próximos hinos que eu farei o tutorial aqui Então um grande abraço pra vocês, compartilha esse vídeo com os seus amigos, familiares, saxofonistas em geral Eu tô usando um saxofoninha Marra 23 A boquilha é uma Everton Evidence E a minha palheta é a Fiber Ridge Então um grande abraço pra vocês, gente, e até a próxima